Olha como ficou o carro depois de um capotamento. O veículo era conduzido por quatro assaltantes. Eles tentaram fugir da polícia após serem abordados no Jardim Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Durante a tentativa de fuga, a ocorrência ganhou apoio de uma equipe da CPE. Dois suspeitos foram presos, um menor apreendido e o quarto integrante conseguiu fugir. Ficou constatado que os indivíduos, que seriam quatro, um menor e três maiores, eles haviam adentrado num matagal ali da região. De postas informações, as equipes de CPE entraram nesse mato e lograram êxito em localizar esses indivíduos. De acordo com a polícia, todos os envolvidos já são velhos conhecidos na vida do crime. O Elton Irias Franco, de 38 anos, tem quase 20 passagens por crimes de roubo e furto. Elisandra Guedes Gomes da Silva já foi presa por furto, porte ilegal de arma branca e perturbação do sossego público. Enquanto aguardavam para conversar com o delegado, os dois quase não conseguiam parar sentados de tanto sono. Outro que chamou atenção pela ficha criminal foi o menor, de apenas 14 anos. Apesar da pouca idade, ele é apontado pelos policiais como o mentor de várias ações criminosas em Aparecida e região. Dois meses atrás, o adolescente foi apreendido também pela equipe de CPE por participar de uma quadrilha que roubava carros. Todos os integrantes eram menores de idade e comandados pelo rapaz. Dessa vez, ele era o motorista do carro que capotou.